Este, sem dúvida, é um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Vamos entrar a fundo no funcionamento do Raptor. Por que desse motor de foguete ser uma maravilha da engenharia e uma invenção única? Elon Musk junto com a equipe de engenheiros da SpaceX vem dando vida ao maior e mais poderoso foguete já construído. Estamos falando de um monstro com mais do que o dobro do empuxo do foguete mais poderoso anterior, que era o foguete Saturn V do programa Apollo. No coração do Booster Super Heavy está o santo graal dos motores, ou não, mas 33 motores batizados de Raptor. Por que esses motores hoje são os melhores do mundo na atualidade e qual a sua complexidade a ponto de nem mesmo agências governamentais como a NASA não terem conseguido construir algo parecido? Apesar de não ser engenheiro ou nenhum profissional da área, juntei todas as informações que consegui e vou tentar explicar de forma mais lúdica possível. Então já desce aí, esmaga esse like, considere se tornar um membro aqui do canal, por que esse vídeo deu muito trabalho. Eu sei que a maioria é bem leiga nesse aspecto de como funciona um motor de foguete, porque sempre tem aspectos técnicos bem chato. Então vamos simplificar rapidamente o conceito para que fiquemos todos na mesma página. Dentro do foguete, há dois tanques principais de duas substâncias químicas que juntas formam o propelente. Um desses tanques é para oxigênio e o outro é para algum tipo de combustível, podendo ser o famoso RP-1, o metano ou o hidrogênio. O lado do oxigênio é o mesmo para todos os tipos de foguetes, pois o fogo precisa de oxigênio para queimar. É como soprar ar em uma fogueira para intensificar as chamas. Para transformar o oxigênio em propelente, primeiro é preciso liquefazê-lo, convertendo-o de gás para líquido, simplesmente resfriando-o a uma temperatura criogênica. O ponto de ebulição do oxigênio é de menos 183 graus Celsius, então qualquer temperatura abaixo disso, ele se estabilizará como líquido. Já no lado do combustível, isso pode variar de acordo com o foguete. A maioria usa RP-1, que é basicamente querosene purificado. É barato, acessível e é líquido à temperatura ambiente. O RP-1 é um bom combustível de foguete, mas também é muito sujo. Remar que a querosene deixa muita fuligem e matéria carbonizada sólida como um subproduto. E isso é extremamente prejudicial ao motor, pois reduz drasticamente a sua vida útil. Fora um booster descartável, isso não é grande problema, mas para um booster reutilizável como o do Falcon 9, é uma grande dor de cabeça, pois é preciso limpar os motores Merlin após cada voo, e isso é um processo que leva tempo. E como a SpaceX planeja reutilizar rapidamente a Starship e o booster Super Heavy várias vezes por dia, eles não tem tempo para ficar limpando essa bagaça, e sem contar que é motor pra cacete. Bom, espero que até aqui esteja tudo perfeito, certo? Vocês entenderam a diferença entre os propelentes e como eles se interagem. Então, pausa aqui, desce aí embaixo e flau no like. Os Raptors da Starship utilizam metano como seu combustível. Sabemos que é um combustível muito limpo, pois usamos em nossos fogões e fornos, sem nos preocuparmos em limpá-los diariamente. O mesmo se aplica a um motor de foguete que queima metano. Ele pode ser usado várias vezes, sem manutenção, entre os voos. Assim como o oxigênio, o metano também precisa ser convertido em forma líquida para ser usado como combustível. Portanto, também precisa ser super-resfriado às mesmas temperaturas criogênicas. Isso adiciona complexidade extra ao sistema do foguete como um todo, tendo que lidar com dois líquidos criogênicos, e isso é uma das principais razões pelas quais outras empresas não o fazem. O Raptor é o primeiro motor de foguete que queima metano a ser lançado e podemos dizer o primeiro a alcançar a órbita. Tudo isso no primeiro lançamento teste da Starship. Mesmo se você for um hater e dizer que isso não aconteceu no primeiro voo, isso vai acontecer cedo ou tarde, você querendo ou não. Antes de entender por que os Raptors estão em um outro nível, vamos desta vez para uma explicação bem simples de como funciona o sistema de queima da grande maioria dos motores. A grande maioria utiliza somente uma turbina e um pré-queimador. Quando o motor do foguete é ativado, duas bombas movem o oxigênio e o combustível em alta pressão para a câmera de combustão. Ela fica sobre extrema pressão e libera uma enorme quantidade de energia pela tubeira. É como apagar algumas velas soprando o ar dos pulmões através de uma pequena abertura nos lábios. Digamos que os pulmões são as turbobombas, o ar o propelente, a garganta o bocal, a boca a câmera de combustão e os lábios a tubeira. Você cria alta pressão dentro da boca ao forçar o ar a sair através de uma pequena abertura nos lábios. Toda essa energia gerada na câmera de combustão sai ainda mais forte pela tubeira. Quanto mais alta essa pressão na câmera, mais eficiente é a conversão de energia química do oxigênio, mais combustível e energia mecânica saindo das tubeiras. É por isso que o foguete simplesmente não explode como uma bomba, Contanto que a pressão nas turbobombas seja maior do que a pressão na câmera de combustão, o gás queimado que sai não consegue voltar. A SpaceX leva essa câmera até o talo sem massagem. Apesar de fornecer mais potência, fazendo isso o motor fica mais instável, visto que 8 dos 33 motores pararam no primeiro lançamento da Starship e um ou outro não funcionou de forma adequada nos testes suborbitais que falharam. Porque esse cara é o santo graal dos motores. O motor Raptor leva esse processo que eu mencionei para vocês ao limite absoluto do que é fisicamente possível, combinando uma pressão extremamente alta com uma combustão extremamente eficiente. O design do Raptor é chamado de ciclo de combustão escalonado de fluxo total. Como mencionamos anteriormente, isso é algo que nunca foi produzido por qualquer outra empresa aeroespacial. E isso se deve ao projeto de todo esse sistema ser extremamente complexo. Bom, novamente, vamos manter isso o mais simples possível, mas o suficiente para entendermos. Para visualizar o que acontece dentro de um Raptor, precisamos adicionar mais um componente ao caminho que o propelente percorre dos tanques até a câmera de combustão. No ciclo do Raptor, os líquidos são bombeados para fora dos tanques pela turbobomba e, em seguida, diretamente para um par de turbinas a gás. Tanto o metano quanto o oxigênio chegam nessas turbinas de forma individual. Muitos motores de foguetes usam uma única turbina, seja do lado do oxigênio ou, em casos raros, do lado do combustível. Mas o Raptor é o único motor que possui duas turbinas. Quando o líquido criogênico chega a essas turbinas, a primeira coisa que encontra é um pré-queimador. Isso é como um motor de foguete reminiatura. Ele queima o líquido o suficiente para transformá-lo em forma de gás. Mas, como nenhum desses líquidos pode queimar por conta própria, é necessário haver uma interconexão cruzada entre os pré-queimadores, que permite que um pouco de oxigênio se junte ao fluxo de metano e um pouco de metano se junte ao fluxo de oxigênio. Essa queima converte o líquido em gás, que é então expelido na carcaça da turbina, onde gira a pá da turbina e lança o propelente agora gasoso para a câmara de combustão. É uma pressão extremamente alta. Tá ok, só um segundo. Se as turbinas fazem as turbobombas girarem e as turbobombas enviam o líquido para as turbinas, qual processo começa em primeiro lugar? A SpaceX usa equipamentos na plataforma de lançamento para girar externamente as turbinas. Foi isso que eles estavam testando quando o booster explodiu em Starbase em meados de junho. Muito metano escapou quando eles giraram as turbinas, o famoso teste do Spring Prime. Bom, talvez muitos ainda estejam perdidos, confesso que não sou bom em explicação. Mas vocês têm uma ideia de como é difícil produzir e deixar operacional esse tipo de motor. E nós só arranhamos esse iceberg nessa explicação. Musk se referiu ao acionamento do motor Raptor como uma dança delicada entre o sistema de combustível e o sistema de oxigênio. Tudo está interconectado, tudo afeta tudo. Se algo der errado, o motor inteiro explodirá ou pelo menos as peças derreterão. Musk diz que a SpaceX já explodiu pelo menos 20, se não 30 motores Raptor durante os seus testes e derreteu pelo menos 50 câmeras de combustão. Apesar de muitas perdas de motores, esse talvez seja o grande diferencial da SpaceX. Ela construiu sua infraestrutura para permitir uma taxa de produção extremamente alta para o Raptor, cerca de um motor por dia. Quanto maior a taxa de produção, mais rápido você pode interar ou alterar o design do motor. Uma produção mais rápida permite mais alterações caso seja necessário. E não importa se alguns explodem no processo, pois um novo já está a caminho. Ok, dito tudo isso, vamos ver o desempenho e a potência deste motor. O Raptor é um motor pequeno que produz uma quantidade enorme de empuxo. A versão atual do Raptor 2 está criando um pouco mais de 230 toneladas métricas de empuxo a nível do mar. Ele não é o motor de foguete mais poderoso. Esse título pertence ao motor F1 que impulsionou o foguete do Saturn V, que tinha mais do que o dobro de empuxo do Raptor. Mas ele também era um motor absolutamente gigantesco. O Raptor, por outro lado, é um super compacto, com 3 metros de altura e 1 metro e meio de largura na saída da tubeira. Isso permite que a SpaceX coloque 33 deles no booster Super Heavy, de 9 metros de diâmetro. O Raptor 2 pesa apenas 1.600 kg, enquanto que o RS-25, o motor do ônibus espacial, pesava quase 3.200 kg. Outra vantagem, o Raptor consegue operar a câmera de combustão com uma pressão significativamente maior do que qualquer outro motor de foguete no mundo. A pressão da câmera do Raptor 2 atualmente é de 300 bar, e esse número vai aumentar com a versão do Raptor 3. Em um futuro vídeo, talvez eu explico essa questão de pressão em bar. Para efeito de comparação, o RS-25 operava em cerca de 206 bar. Lembre-se que o motor de foguete usa a garganta e o bocal para converter pressão em empuxo. Portanto, mais pressão significa mais empuxo. Quanto ao resfriamento dos motores, não tocamos no assunto, pois obviamente eles precisam de um sistema de resfriamento muito complexo. para evitar que tudo derreta. Mas isso já é muita informação para um único vídeo, então apenas saiba que existe e é um sistema extremamente complexo. Musk disse que o trabalho futuro no design do Raptor será principalmente tornar o motor mais simplificado, portanto mais barato e mais rápido de produzir. Já teve uma grande mudança da versão 1 para 2. Um motor por dia? E nada, Musk quer uma produção ainda mais rápida. Isso lembra um dos seus ditados favoritos, o melhor processo é nenhum processo. Você pode se perguntar por que eles precisam de tantos motores se o foguete será totalmente reutilizado. Bem, precisamos pensar no longo prazo aqui, e aí que a mente do Elon Musk está. Seu objetivo com a Starship é tornar esse foguete tão comum quanto os aviões são hoje, uma frota com pelo menos mil naves ou mais. Já pensou em quantas Starships podemos enviar para Marte em uma janela favorável de lançamento? Por falar em Marte, tem um especial muito bom aqui no canal chamado Marte 2030. Assiste depois no card que vou deixar aqui no final se você não viu ainda. Tá muito bacana. Espero que você tenha aprendido algo hoje sobre os motores de foguetes ou pelo menos tenha uma melhor compreensão do porquê era Starship e em particular o motor Raptor são invenções tão únicas. Deixe aí nos comentários a sua visão sobre esse vídeo de hoje. Não esqueça do like e se você não é inscrito considere se inscrever. Até o próximo vídeo e obrigado por assistir até o final. Tamo junto!